28 de junho de 2022, autoridades presentes, senhoras e senhores, vamos dar início agora então a nossa atividade de premiação e a gente aqui abre o plenário da seguinte forma, sobre a proteção de Deus, eu declaro aberta a sessão solene de entrega do prêmio Cidadania, Direito e Respeito à Diversidade. E convido para compor essa mesa de honra a senhora Alessandra Werner Paim, subsecretária estadual de promoção, defesa e garantia de direitos humanos. Quero chamar também a senhora Dani Balbi, doutora em ciência da literatura, roteirista e primeira professora trans da UFRJ. Queria chamar o Whindson Maciel, assessor jurídico, representando neste ato a senhora Daniele Barros, secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa. Fiquemos em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional, por favor. Ceremonial, o hino, por favor. Ceremonial, o hino, por favor. Está aguardando um pouquinho a liberação ali do som. Ceremonial, o hino, por favor. Na segunda-feira, está chuvoso, ainda não chegou. Ouvindo em pirancas margens, Ouvindo em piranhas plácidas, o povo herói, por grado retubante, E o sol da liberdade, raios fúgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu melhor, nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Vem teu seio, ó liberdade Desafio nosso peito a própria morte Ó pátria amada, canata, salve e sol Brasil, um sonho intenso, raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sim, teu formoso céu, risonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, bávio e do colosso E o teu futuro espera essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Tentado eternamente em berço esplêntico Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, farão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Teus insonhos, ricos, rancos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, toda graça, salve e sol Brasil, que amor eterno seja símbolo Olá, parúquios, ventas estrelado Vem de comer de ouro desta flâmula Mas no futuro e glória no passado Mas se erguis da justiça, clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem tem ninguém que adora a própria morte E terá dorada Entre outras mil, és pro Brasil Ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Bem, obrigado Bom, antes de passar a palavra Para os nossos convidados Eu queria fazer aqui uma pequena introdução Assim, nós estamos no mês Entrando no mês Quer dizer, acabando o mês da diversidade No entanto, esse mês é todo ano E assim, o que acontece com a população LGBTI Mais E nós sabemos muito bem o que é isso É um preconceito muito grande, sabe, Dani? Em todos os aspectos Aqui dentro da LERJ, nós temos A secretária chegou Vou pedir a Joyce para vir aqui para a mesa Isso Secretária Municipal da Mulher Nossa parceira na luta Então, Joyce, como eu estava falando O preconceito é muito grande A intolerância é muito grande E esses dois termos, assim Quando a gente fala No geral A gente pode não conseguir reproduzir O que de verdade acontece No cotidiano E a gente aqui dentro da LERJ A gente sente esse preconceito Todas as vezes Que passa um projeto de lei Que fale sobre Sobre o LGBT Se tiver a palavra LGBT Acabou Ou é motivo de De muita debate Discussão Ou quando eles percebem Que o processo Vai andar de qualquer jeito Eles acabam Só se votando o contrário Que é tudo bem O voto contrário faz parte Para a gente criar esse prêmio Aqui dentro da LERJ E isso eu gosto De repetir todas as vezes Que a gente oferta esse prêmio Porque muitos não sabem A dificuldade que foi Eu tenho Eu tenho aqui Vários projetos de lei Inclusive projetos Que falam sobre a mudança de sexo Aqui dentro É um PL que está tramitando Aí na casa e fica preso E por que eu falo isso? Porque esse E era só para criar Um prêmio A gente teve Muita dificuldade Quase dois anos Inteiro Um deputado Pedindo verificação De quórum Caindo a sessão Para que A gente não conseguisse Aprovar esse prêmio Aqui dentro da LERJ Então a população A população LGBT Ela sofre demais Sofre as dificuldades Dentro da sua própria casa Quando não são Acolhidas pela própria família Sofrem Nos locais De trabalho Sofrem pelo desemprego Sofrem quando precisam De uma assistência Seja assistência De saúde Ou na própria área De segurança Quando Enfim Nos vários aspectos Onde o Estado Deveria dar Essa sustentação A gente vê dificuldade Então por isso Que é necessário A gente enfrentar Agora no Covid Esses dois anos Praticamente As pessoas sofreram demais Tinham pessoas Que não tinham O que comer Está no contexto Geral De muita gente Pobre Muita gente Que tem As dificuldades Está Mas na questão Do LGBT Isso Grita mais forte E nós Aqui dentro da LERJ É necessário Não só dentro da LERJ A gente Aqui Faz a resistência Mas a gente Precisa Também Ter esse grupo Organizado Cada vez mais Ter esse grupo Do lado de fora Gritando mais alto E é por isso Que a gente Faz questão De trazer Dentro dessa casa Que é a casa do povo Então nós precisamos De projetos Que criem emprego Que dê condições Da pessoa sobreviver Por si mesma Que dê condições Nós precisamos De projetos de lei Que garantam Que essas pessoas Estudem Cheguem nas universidades Como a gente Tem aqui A nossa Pré-candidata Deputada estadual Professora Doutora Dani Balbe Que daqui a pouco Vai falar para vocês E que é uma mulher trans E que chegou A se formar Numa universidade pública E por que Que só pode ser uma Não Isso tem que ser visto Tem que ser feito Tem que ser feito Com naturalidade Com naturalidade A criança Dentro da escola Ela já recebe Preconceito Até dos professores Quanto mais Dani Chegar numa universidade Então a gente Precisa De uma organização Melhor A gente precisa Que as pessoas Entendam Que Ser Homossexual Não está Atingindo E absolutamente Ferindo Ninguém Então é dessa Dificuldade Que a gente Está falando É desse Preconceito Que a gente Está falando E a gente Precisa seguir Com esse processo Nós Estamos vivendo Um momento Político De muito Mais Dificuldade De muito Mais Preconceito E cada vez Isso consegue Refletir Na população Que está Entendendo O momento Político Que a gente Está vivendo De um desgoverno Bolsonaro Onde Houve um retrocesso Muito grande Onde Os avanços Que se Conquistaram Durante anos Parece que No estalar de dedos A gente Vê Cair Um a um Então é preciso Que a gente Faça Desses movimentos De entrega De um prêmio Um momento De muita Resistência Um momento De avanço Um momento Que a gente Grite Do lado De fora Que a mudança Política Tem que acontecer Que essas mudanças Para o nosso País São fundamentais Nós não podemos Ver crianças De 11 anos De idade Ser estuprada E ser colocado Como Como o crime Praticamente Quase que Afastar uma criança Da sua família Porque estava lá Com o direito De fazer O aborto A gente Não pode Mais viver Numa sociedade Onde a gente Vê Pessoas Que lutam Pela nossa Floresta Serem assassinados Do jeito Que está sendo Feito Morto Morto Tombados E a gente Se calar Então nós precisamos Gritar mais alto E a gente Precisa Demonstrar Que a gente Pode ter um país Sério Um país Que traga De volta A nossa soberania Um país Que lute De fato Pelo nosso Povo E um país Que a gente Tenha Prazer Em viver Aqui nele Respeito E dignidade É tudo Que a gente Quer Eu já me Estendi Eu acho Que esse É o tom Do nosso Sempre Das nossas Das nossas Atividades E eu queria Imediatamente Porque tem muita gente Que está com Um horário Eu queria Imediatamente É Passar a palavra Passar a palavra Para os nossos Convidados Aqui Então vou passar a palavra Para o Whindison Whindison Maciel Que ele está aqui Representando A Daniele Barros Secretária De Estado De Cultura Do nosso Estado Muito obrigado Pela sua presença Mande Um beijo apertado Para a Daniele E a gente Torce aí Para que esse Esse trabalho Seja Seja eficaz Seja reconhecido E o que depender Aqui da gente Estamos juntos Está bom? Espera aí Obrigado deputada Bom dia a todos É um prazer Estar aqui hoje Representando a secretária Daniele Barros Que infelizmente Não pôde estar presente Apesar de desejar muito Estar aqui com vocês hoje Ela passou o final de semana Inteiro no noroeste Norte do Estado Cumprindo um projeto Do Cultura Pena Estrada Onde a Secretaria De Estado de Cultura Hoje Ela Ela tem saído um pouco Desse círculo Da capital do Rio de Janeiro E tem ido até o interior Para poder diversificar E dar mais acesso A cultura Não só Na capital do Rio de Janeiro Mas em todo O Estado E nós da Secretaria De Cultura Sempre Trabalhamos E apoiamos Todas as expressões De cultura E especialmente A questão da diversidade Sempre foi um tema Trabalhado por nós Na Secretaria De Cultura Recebemos sempre Muito bem Até porque A riqueza cultural Que nasce Da comunidade É enorme A gente Não pode falar A gente tem os melhores Figurinistas Artistas Sem dúvida nenhuma Vem da comunidade Então A cultura É um espaço Onde Se tem Se é possível Dizer Que existe Um pouco menos De preconceito Talvez Eu acho Que nesse ambiente Cultural A gente ainda Tem um espaço Com um pouco menos De preconceito Mas ainda Existe preconceito Sem dúvida Como existe Em todos os lugares E a gente Também precisa Trabalhar muito Para extirpar O preconceito De toda a sociedade Em qualquer âmbito Em qualquer espaço A deputada Falou muito bem Que na política Existe muito Talvez na cultura Um pouco menos Mas acho que Num ambiente Mais formal Como o da Política Existe muito E tudo Perpassa Por esse lugar Deputada E a gente Precisa realmente Trabalhar Incansavelmente Enquanto A sexualidade Não for discutida Exclusivamente Somente No âmbito Sexual Privado Eu brinco Sempre que Só me interessa A sexualidade De alguém Quando você tem interesse Em manter uma relação Sexual com aquela pessoa Fora disso Não interessa A orientação sexual De ninguém Porque Não faz o menor sentido Você avaliar Ou querer Saber esse tipo de coisa Mas é muito importante Ser debatido O tempo todo Isso E não só Em relação A comunidade Mas também Em relação A gênero A questão Da mulher E a gente Temos visto Recentemente Na mídia Agora A questão Dessa menina Que foi estuprada Da atriz Que foi exposta Por uma questão De estupro De que deu A criança Para adoção E de tantos Outros casos De mulheres Que são Expostas E violentadas Mais de uma vez Por um mesmo fato E não só isso A cultura Sempre está Está disposta Trabalhamos hoje Na Secretaria de Cultura De uma forma Muito aberta Ao diálogo E Estamos nos colocando Também aqui À disposição De vocês Sempre Qualquer projeto Qualquer ideia Qualquer tipo De acesso As portas De Secretaria De Cultura Do Estado Do Rio de Janeiro Estão sempre abertas Trabalhamos lá Com os nossos editais Com a lei Do ICMS Para projetos Já tivemos Alguns projetos Lá Bem legais E Estamos sempre Abertos Ao diálogo E Ao incentivo Mesmo A democratização E o acesso Da cultura A todos E só para finalizar Eu acredito De verdade Que a gente Não pode permitir De forma alguma Que esse debate Essa discussão Seja reduzida Como desejam Os nossos opressores A mimimi E me incomoda Muito Quando a gente Reclama de alguma Coisa A questão De tratarem O debate Como mimimi Então Por favor Estejamos sempre Juntos Para jamais permitir Que reduzam O debate A discussão A mimimi E a reclamação Deputada É um prazer Estar aqui Muito obrigado Muito bem Eu queria anunciar A presença Da Ieda Silva Ela mãe Da ativista Homenageada Mel Gomes Falecida Recentemente Uma salva De palmas Ana Paula Brito Vice-presidente Do Sindicato Dos Comerciários Do Rio de Janeiro Obrigada Ana Cássia Batista Diretor Do Sindicato Dos Comerciários Dilceia Quintela Secretária Estadual De Direitos Humanos Do PCdoB Conselheira Estadual De Direitos Humanos Talita Menezes Vice-presidente Da Comissão De Diversidade Sexual De Gênero OAB Rio de Janeiro Ana Carolina Comercial Comerciária Metanoia Editora Obrigada Queria então Passar a palavra Agora Nossa querida Companheira De todas as horas Minha querida Companheira Do Da vida Que dane Ter você Como amiga É a principal É a principal Oportunidade Que a gente Já teve Porque você Traz pra gente Uma subidoria Muito grande Você traz A tua A tua história De vida Mas você Muito nos orgulha De ter chegado Onde você chegou E é por isso E é por isso Que nós Temos orgulho De ter você Nessa mesa Uma pessoa Especial Uma pessoa Que nos dá Segurança Uma pessoa Que nos Traz a sabedoria Com as tuas palavras Então companheira Doutora em ciência Da literatura Dani é roteirista E é a primeira professora trans Da universidade Onde eu me formei Então Dani Está com a palavra Obrigado por tudo Ah, Rejane Rejane, você sempre me emociona Primeiro porque Acompanhar de perto A sua luta E a sua trajetória Todos esses anos Nessa casa Em defesa das mulheres Em defesa da população LGBTQIA+, Em defesa do povo negro Em defesa da saúde pública Eu tenho Uma enorme admiração Por tudo Que a sua mandata Construiu Pela importância Que essa mandata tem Para a manutenção Da vida A promoção Da diversidade A defesa dos direitos Da população fluminense E eu tenho Absoluta certeza Que se não fosse Rejane A sua garra A sua coragem A sua trajetória De luta Nós teríamos Tido muito mais Dificuldade De enfrentar Todos os retrocessos Que nós enfrentamos Nos últimos anos Então Rejane Acho que De certa forma Como representante Um pouco Da comunidade LGBTI Mas também Enquanto mulher Enquanto negra Eu queria te agradecer Por tudo Especialmente Por esse prêmio Que eu também Acompanhei A luta que você travou Para instituir Nessa casa Que é a casa Também do conservadorismo Que é a casa Da elite Fluminense Da elite Que por anos Governa E domina Os territórios Desse estado Então Essa luta Que você travou Foi para Entregar Para pessoas Como nós O direito Ao reconhecimento E a plena cidadania E acho que é isso Que nós Vemos fazer aqui hoje O prêmio Da diversidade Construído Elaborado Por Regiane É um prêmio Que diante De todo o mar De adversidades Que nós atravessamos Se institui um dia Para celebrar A nossa vida E o nosso direito De existir Mas não só Para pensar Que nós Necessitamos De políticas públicas Que Incluam A agenda Das pessoas LGBTI No horizonte Da efetivação Da cidadania Para o conjunto Da população Fluminense Porque não haverá Cidadania plena E é impossível Falar De um estado Democrático De direitos real Sem que A população LGBTQIA+, Seja contemplada Nós que Sofremos Estupro corretivo As mulheres lésbicas Nós que Sofremos Todas as formas De assassinato De descarte Que estamos Fora do mercado De trabalho formal Que somos Perseguidas E perseguidos Pela nossa identidade De gênero Pela Nossa orientação sexual Apenas porque somos E Regiane sabe E essa casa Precisa saber Que para enfrentar Essa dura realidade É preciso que As e os parlamentares Desta assembleia Se comprometam Em construir E discutir Quais são as medidas Que vão aprofundar A nossa inserção Real na sociedade E entender Que é preciso Uma série De medidas Que sejam Reparação Reparação Para que nós possamos Salnar Todas essas lacunas Acho que esse prêmio É o momento Para a gente discutir isso Queria Saudar as minhas Companheiras De bancada Queria parabenizar Todas Contempladas Todas e todos Os contemplados E dizer que Nesse momento Neste mês Nós Somos resistência E nós Seremos esperança Obrigada Regiane E parabéns A todas e todos vocês Muito obrigado Dani Sempre com Suas palavras Que trazem Tanta Tanta Força Traz para a gente Essa esperança Realmente De Tentar Enfrentar E mudar A nossa realidade Pessoal Chegou Nosso querido Cláudio Nascimento Está aqui também Eu quero Imediatamente Já chamá-lo Para compor Essa mesa De honra Anunciar Aqui também A Helena Piragibe Conselheira Diretora Da União Brasileira De Mulheres Representando Também O Conselho Nacional De Saúde E o Conselho Estadual Dos Direitos Da Mulher Obrigada Helena O Eric Da Silva Do Grupo Axé Maior A Grácia Monte Barradas Barradas Presidente Da OAB Meia Presidente Da Amaz Oeste Norte Obrigado Joana Pinheiro Assessora Da Secretária Da Mulher Monalisa Ferreira Alves Pereira Chefe De Gabinete Políticas E Proteção Da Mulher Prefeitura Do Rio de Janeiro Cristiane Gerardo Neves Dirigente Do Sindespreve Rio de Janeiro Maria Celina Diretora Da CTB E do Sindespreve João Paulo Bernardo Militante Da União Da Juventude Socialista Adriana Lemos Coordenadora Do Programa De Pós-Graduação Escola Da Enfermagem Alfredo Pinto Unirio Obrigada Meu amor Gisele Santos Silva Advogada Metanoia Editora Maria Helena Santos Da Silva Metanoia Editora Também E Eric Correia Dirigente Municipal Da União Juventude Socialista Então passar a palavra Agora Cadê? Ela levou o reter Opa Está aqui Passar a palavra Para Joyce Trindade Secretária Municipal De Políticas De Promoção Da Mulher Obrigado Joyce Todos Um ótimo início de semana Também Para todas Todos e todos Nós aqui Presentes Enfermeira Regiane Quero muito Parabenizar Você Pela sua Atuação Tão presente E concreta Na vida Na população LGBTQIA Mais mulheres quanto homenageadas, então, que a gente possa entender que isso não é trivial e, principalmente, garantir a participação de mulheres, assim como o Fermeira Regiane e outras parlamentares também, que a gente sabe que tem essa pauta de forma concreta, legítima e contínua. Quero também parabenizar e cumprimentar aqui meus colegas de mesa, a Alessandra, da Subsecretaria de Mulheres, a Dani Balbi, essa grande intelectual e mulher que a gente sabe que é fundamental na luta e garantir também da vida da população trans no nosso estado. O Winston, nosso colega aqui também presente da Secretaria de Cultura, parabéns pelo trabalho. E o meu querido amigo também, Cláudio Nascimento, que faz uma atuação ao longo dos últimos anos muito ferrenha e pertinente também para a garantia da população LGBT no nosso estado e no nosso país também, porque Cláudio é nacional, ele não é só estadual. Enfim, e queria muito cumprimentar também algumas amigas e companheiras de luta aqui presentes, nossa querida Helena Piragive, que ao longo dos últimos anos, longa caminhada fortalecendo a vida das mulheres no nosso estado, na nossa cidade do Rio de Janeiro. A Kate, minha assessora, companheira de trabalho, que a gente sabe da importância da sua atuação para a garantia também da vida de todas as mulheres trans da nossa cidade do Rio. Duda, grande companheira de caminhada, que atualmente tem sempre também contribuído para a Secretaria de Mulheres, a Edi Inari também, que super tem nos apontado e trazendo também o que a gente precisa levantar na cidade do Rio de Janeiro. A Kita, minha assessora também, que de forma árdua também tem levantado essa pauta e Monalisa, minha chefe de gabinete, que ao meu lado também tem atuado e garantido a vida de todas as populações também da nossa cidade. E aí, continuando a minha fala, quero muito, enfim, agradecer realmente, enfermeira Regiane, porque a gente ter um prêmio que discuta cidadania, direito e respeito à diversidade, são três palavras fundamentais que a gente precisa trazer sempre. Cidadania é o elemento que a gente disputa, cidadania é o elemento que está escrito na Constituição, mas a gente sabe que, infelizmente, muitos governos, especialmente o governo federal, não tem colocado à tona. A gente vem, dentro de uma semana, discutindo a vida das mulheres em suas diversidades, tentado garantir os direitos já disputados anteriormente, mas que a gente tem visto o quanto que ainda não é permanente. Quando a gente fala de direitos, a gente está falando justamente disso, de garantir que a gente tenha vida, de garantir que a gente consiga realmente dizer olha, esses direitos foram concretizados e a gente vai garantir ao longo dos próximos anos. E, infelizmente, governos fascistas, a gente sabe que isso não é a prioridade. A gente viu também, na última semana, o direito também, já garantido das mulheres americanas, também sido questionado e o quanto que isso também vai assolar o nosso país. Então, acho que hoje aqui é uma mesa também para discutir sobre isso. E a diversidade, né, gente, que é um elemento que deveria ser de forma, enfim, contínua, que todos deveriam entender que é um elemento base da sociedade, principalmente da sociedade brasileira, mas que também é uma palavra em disputa. Então, quero muito reafirmar essas três palavras por realmente entender, assim como o Dani Balbo levantou, é reparação também, reparação da gente conseguir estar aqui vivo. E o governo brasileiro, o Estado, o município, todas as esferas, precisam entender que reparar não é uma palavra de brincadeira, verdadeira, reparar não é uma palavra que a gente está colocando como benevolência, reparar é dizer que a dignidade humana é existente e reafirmar que a gente está aqui, que a gente está aqui hoje, que a gente está aqui amanhã e que a gente está aqui ao longo dos próximos muitos anos. E quando a gente diz também de reparação, a gente fala sobre enfrentamento à pobreza, nós mulheres, população, dentro das suas diversidades LGBT e tantas outras mais, somos as principais vítimas de todo o processo da pobreza no nosso país, da fome principalmente. Então, combater a fome é garantir também nossas vidas, combater a fome é garantir que vocês, que todas nós, estejamos aqui com dignidade até do pensar, que a gente sabe que a fome afeta também a nossa possibilidade de pensar e de lutar. Então, que a gente possa enfrentar ao longo dos próximos meses e anos a possibilidade de emprego, a possibilidade da dignidade, a possibilidade da garantia da comida na mesa e a possibilidade que a gente consiga aqui resistir. Porque se a gente tiver garantia de direitos, a gente consegue resistir e assim a gente continua aí vivas, e vivas não só por estar vivas, mas vivas com felicidade, vivas com comida na mesa, vivas com toda a dignidade plena que a gente merece a partir da cidadania e da garantia de todos os direitos. Então, para não me prolongar mais, para não receber aquele papelzinho aqui de falta um minutinho, quero muito dizer para vocês que conto com a Secretaria da Mulher, do município do Rio de Janeiro, nessa luta contínua, eu me coloco à disposição, assim como toda a nossa equipe, temos uma das premiadas aqui também, que é a Kate, para reafirmar que o nosso papel é para garantir a vida de todas as mulheres, de todas as pessoas dentro da sua diversidade. A gente está aqui realmente para lutar, e a luta é a partir do orçamento, a luta é a partir da política pública, a luta é a partir da expansão de todos os nossos direitos aí, de forma plena. Então, obrigada aí pela palavra, obrigado, enfermeira Regiane, por ser essa parlamentar tão importante nas nossas lutas, e ao longo dos últimos anos e meses, tem sido tão combativa, e ao nosso lado também, construindo políticas públicas de garantir as nossas vidas. Então, obrigada e parabéns pela manhã de hoje. Obrigada, Joyce, pelas suas palavras. Na realidade, a gente se conheceu, não se conhecia, não é, Joyce? E a gente começou logo a trabalhar em conjunto, fazendo um trabalho junto com a Secretaria Municipal de Mulheres, em relação à violência sexual, que atinge aí os profissionais de saúde, em especial os da enfermagem, estamos trabalhando em uma cartilha, a resistência é muita, não é, Joyce? Engraçado, não é? Que a gente não tinha ideia que as próprias pessoas dentro da secretaria pudessem ter tanta resistência para sair uma cartilha, uma cartilha de orientação às profissionais. Parece até que a gente está atingindo a própria gestão. E não é nada disso, a gente precisa orientar as trabalhadoras, mas, infelizmente, a gente segue resistindo, e lutando, e indo um pouquinho mais à frente, e a gente, com certeza, sabe que a gente consegue. Então, queria passar a palavra para a Alessandra Werner, ela que é subsecretária estadual de Promoção, Defesa e Garantia de Direitos Humanos. Muito obrigada pela sua presença, Alessandra. Bom dia a todos, todas e todes. É um prazer enorme estar aqui hoje nesse evento tão importante, que eu acho que, como bem disse aqui a nossa colega Dani, é uma casa que, muitas das vezes, é conservadora e tudo mais, eu acho que é importante ter esse espaço aqui, porque essa casa, antes de tudo, deveria ser a casa do povo. Então, eu gostaria de agradecer aqui, em nome da enfermeira Regiane, o convite para estar presente hoje nessa cerimônia, que eu acho que é de suma importância, cumprimentar também meus colegas de mesa, e dizer que nós, enquanto subsecretaria de Direitos Humanos, estamos à disposição da população LGBT. No mês passado, o programa Rio Sem LGBT e Fobia completou 12 anos, é uma construção, ao longo do tempo que o Cláudio Nascimento aqui é um dos percursores do programa, enfim, que eu tenho a honra de ombriar a luta aqui pelos direitos humanos. e, enfim, o programa segue, a gente sabe que é uma conquista muito grande, assim como essa premiação é uma conquista muito grande, mas a gente sabe que a luta, ela está só começando. Eu acho que, para a gente garantir direitos, a gente nunca deve desistir e deixar de lutar, porque a luta por direitos humanos, ela é eterna. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez, cumprimentar a todos que estão aqui presentes, e dizer que a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Estado está à disposição de todos vocês. Muito obrigada. Pessoal, antes de passar para as nossas homenageadas, chamar as nossas homenageadas aqui, a gente sempre, quando faz uma audiência aqui dentro, a gente costuma botar alguma apresentação cultural, para a gente isso é fundamental. Então, nós trouxemos três apresentações. O Grupo Axé Maior, o Grupo... Desculpe, a Valéria do Cavaco e a Jennifer, que já é a nossa conhecida de longa data, a Jennifer Quintão. E nós estamos, assim, muito apertados aqui com o horário hoje. A gente precisa terminar esse evento até 11h30. Só que eu não quero deixar ninguém aqui sem a gente apresentar essas três convidadas, essas três pessoas que a gente trouxe para se apresentar aqui. Então, nós vamos chamar... Oi, desculpe. Chamando os trabalhos à ordem, é porque ele chegou atrasado, meu querido Cláudio. Chamando os trabalhos à ordem. Passar a palavra, porque estava aqui riscado, né, Cláudio? Eu já estava até riscado aqui. Mas olha só, nosso querido Cláudio Nascimento, como disse a Joyce, é um ícone no estado do Rio de Janeiro. Acho que não tem ninguém aqui que não conheça a luta, a trajetória do Cláudio. E cada vez mais a gente fica surpreendida com a garra, a capacidade de renovação, de enfrentamento dessa luta aqui no Rio de Janeiro. Então, não tem ninguém que não conheça Cláudio Nascimento. E para a gente, Cláudio, é sempre muito, é muito prazeroso escutar seu momento de fala, trazer para nós essa tua... Tudo o que você fez aqui no Rio de Janeiro. Desde o Rio sem homofobia, que a gente viu lá atrás, mas todas as paradas, tudo tem lá o teu DNA, tem lá o seu pedacinho que o Cláudio constrói aqui no Rio de Janeiro. Então, é com muita satisfação que a gente escuta esse que é hoje um consultor de políticas públicas e projetos nessa área, filósofo e documentarista, que eu fui ver, tive o privilégio de assistir o filme do Cláudio Nascimento e sempre ter você aqui junto com a gente. A gente não tem nem palavras para falar. Obrigada por tudo, meu querido. Espera aí. Bom dia. Bom dia a todas, todos, todos. Antes de começar, eu queria presentear a nossa deputada com esse arpe do arco-íris para marcar esse dia que comemora amanhã o Dia Mundial do Orgulho LGBT e a arco-íris representa justamente a unidade na diversidade que, mesmo com tantas cores tão dispares uma da outra, elas se harmonizam, mostrando que é possível, sim, construir unidade nas diferenças. E é uma deputada que está sempre atuante com a temática, criou esse prêmio que foi importantíssimo para o reconhecimento do patrimônio político, cultural, social da comunidade LGBTI em nosso Estado. É fundamental que isso aconteça. Então, eu queria também fazer essa homenagem a ela. Espera aí. Nossa! Agora está catulada, carimbada. Obrigado, Rejane. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar toda a mesa. São pessoas que estão aqui, que têm uma representação importante para a nossa comunidade. Como presidente do Grupo Arco-Íris Cidadania LGBT e também diretor de políticas públicas da Aliança Nacional LGBTI, não poderia deixar de marcar. A nossa querida subsecretária de Direitos Humanos, Alessandra Werner, que está dando continuidade às ações na área de Direitos Humanos e que a questão da política LGBT está lá sob o seu comando e do Hernani e que, para nós, é algo precioso, a política pública que nós desenhamos e construímos ao longo do tempo. Obrigado pela presença aqui para demarcar esse compromisso de continuidade. A nossa queridíssima secretária de política para as mulheres, Joyce Trindade, do município, uma pessoa extremamente comprometida, juntamente com a sua equipe, estou vendo o Kita aqui, estou vendo várias companheiras, e dizer que a Secretaria de Política para as Mulheres tem conseguido, na minha opinião, e do Arco-Íris também, conduzir uma conexão muito forte de gênero, identidade de gênero e orientação sexual. Porque, em geral, as políticas para as mulheres têm sido, ao longo do tempo, cis-heteronormativa, e com ela, sob seu comando, comando da Lidiane e de tantas companheiras, elas têm conseguido entender que a pauta das mulheres precisam conduzir também uma agenda plural, porque as mulheres são plurais. Então, obrigado, Joyce. Você, como mulher negra, poderosíssima, importantíssima também, jovem, mostrar que é possível, sim, construir uma outra política. Nosso querido Wilson Maciel, representando aqui a cultura estadual, que tem também feito alguns esforços com todas as questões que a gente tem, tem, sim, com relação ao governo do Estado, ao governador e em relação à estrutura, mas em relação a algumas políticas específicas que a cultura e que os direitos humanos vêm fazendo, a gente também não pode tampar os olhos, fingir que não acontece, a gente precisa ser coerente. e nesse campo também da cultura, a gente tem visto esforços para avançar esse debate também da diversidade no âmbito cultural. Então, obrigado também. E dizer o quanto que é gratificante também estar aqui do lado de uma pessoa tão importante no campo acadêmico, tão dedicada aos estudos na área dela, de literatura, roteiro, na UFRJ, é uma pesquisadora trans, de renome, produtora de vários artigos científicos, eu brinco sempre com muita avaliação positiva na CNPq e na CAPS, e isso é importante, ter pessoas trans também nesse espaço de poder, e ainda uma pessoa trans, negra, empoderada nesse campo. Dani Balbi, obrigado mesmo por você estar compartilhando também com a comunidade esses feitos na academia. E, por último, dizer para a nossa enfermeira Rejane, uma deputada que tem se dedicado ao longo dos seus quase 20 anos já? 25. No parlamento. Três mandatos. Mas 12 anos no parlamento, mais na política, mais de 30 anos, 30, 40 anos. E que tem sempre dedicado o debate da defesa dos trabalhadores, da saúde, da população em geral, da necessidade de inclusão, especialmente no campo da saúde, também das mulheres, da população negra, da população LGBTI+, e tem sido uma guerreira junto com os parlamentares aqui, na defesa da nossa agenda na Assembleia Legislativa. Parece que vai dar outros voos, esse ano, e a gente está observando esses voos, e a gente só diz para ela, voa, 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 que é céu de brigadeiro, que a gente precisa de mais gente, assumindo outros espaços, para que a gente avance cada vez mais na representatividade na política. A gente precisa ampliar a nossa representatividade na política. Por último, dizer que nessa data que celebra amanhã o Dia Mundial do Orgulho LGBT, é uma data que a gente tem de celebração e de reflexão. Celebrar pelo que a gente já conquistou até agora, e refletir sobre ainda os obstáculos, os desafios que temos pela frente. Quanto à celebração, é importante reconhecer que essa casa, com todas as dificuldades que a gente sabe que tem, ao longo dos últimos 20 anos, produziu na nossa agenda um conjunto de conquistas fundamentais para avançar direitos da comunidade LGBT. Que também no campo municipal, na Câmara Municipal, com todas as dificuldades que se pese, nós também produzimos uma intervenção política, capaz também de ter leis municipais, e de ter encaminhamentos e direcionamentos para a política pública para a LGBT. Também no campo estadual, mesmo em governos conservadores, que são, no nível estadual, do ponto de vista da visão religiosa e da visão de ideia de Estado, nós conseguimos, enquanto comunidade, impor um modo LGBT de governar, de que a gente não aceita misturar política e religião. Portanto, o programa Rio Sem LGBT e Fobia sobreviveu durante 12 anos, não é, Rejane? Com todas as lutas nossas, contra todas as tentativas de execrá-lo. E a gente conseguiu fazer com que ele existisse, não mais como política de Estado, de governo, não mais como política de governo, e sim como política de Estado. isso é uma demonstração da força política, da capacidade e da criatividade que a comunidade produziu ao longo do tempo de resposta e de atuação. Mesmo com tantas diferenças políticas que a nossa comunidade tem, nós conseguimos construir alguma unidade política para consolidar esses ganhos. No nível federal, a gente ainda tem muitas dificuldades, porque temos um Congresso Nacional que ainda não avançou na pauta, e precisamos, então, ir na outra casa lá do lado, no Supremo Tribunal Federal, para que todos os nossos direitos fossem, de alguma forma, a maioria deles, reconhecidos pela Suprema Corte Brasileira, com a questão do casamento, a autonomia dos corpos com o reconhecimento da identidade de gênero das pessoas trans, e com a criminalização da LGBTfobia. Porém, a gente sabe que tudo isso, para acontecer na prática, no cotidiano real da vida das pessoas, precisa haver ações como essa, ações do nosso cotidiano, para que elas sejam cumpridas, para que a gente faça com que a lei seja, de fato, real na vida de cada gente nossa. Então, por isso, é fundamental que cada vez mais divulguemos os nossos direitos, divulguemos o que a gente conquistou. Tem uma coisa que eu tenho dito, direcionado às empresas e aos órgãos públicos, não façam do dia 28 de junho apenas a sua data de marketing. Eu digo sempre que tem acontecido um fato muito grave, que as datas do dia da visibilidade trans, do dia dos homens trans, do dia do orgulho LGBTI, da visibilidade lésbica, têm sido datas para demarcar muito mais uma ação de marketing das empresas do que efetivamente uma ação orgânica e comprometida das empresas. Eu digo, então, para as empresas que estejam nos ouvindo, vá, cada uma de vocês, vá além do dia do orgulho. Porque o nosso orgulho tem que ser todo dia. O orgulho de ter emprego, o orgulho de uma pessoa trans não ser discriminada no local de trabalho, o orgulho de uma lésbica também ser reconhecida conhecida e aceita para os direitos da empresa, o orgulho precisa ser, de fato, algo que as pessoas assumam, sejam assumidas pelas empresas. E ainda, infelizmente, é muito mais ação de marketing do que ação de cidadania. Essa é uma demarcação forte que eu faço hoje e que é preciso que as empresas saiam desse lugar de marketing e vá para um lugar de efetivo comprometimento com a nossa pauta. Algumas já avançaram nesse sentido, mas, infelizmente, a maioria permanece ainda no jogo da propaganda. E, por último, dizer que esse prêmio que a enfermeira Rejane criou, o prêmio Direito, Respeito, Cidadania... Oh, meu Deus, eu sempre esqueço, Rejane, o nome completo. É prêmio... Direito, Respeito e Cidadania. Nós vamos... Direito, Respeito e Cidadania. Diversidade. Então, a gente dá um apelidinho para ele, quem sabe, Cláudio Nascimento. Obrigado, imagina, não mereço isso. O Cláudio Nascimento fica mais fácil. Não mereço. Eu não mereço. Pode ser... Outros que nos antecederam antes, tem tantas pessoas importantes. Mas, dizer o seguinte para você, Rejane, talvez muita gente não saiba ou não reconheça a importância de um prêmio. Posso achar simplesmente algo para louvar pessoas ou louvar uma ONG, que o arco-íris já foi homenageado, eu já fui homenageado por ela, tenho maior orgulho disso, mas dizer que a memória é um patrimônio fundamental. Na democracia, só existe, de fato, a inclusão plena de todas as pessoas, se também na memória de um país, na memória de um Estado, também a comunidade LGBT, que produziu protagonisticamente, esteja também listada. Então, tem um efeito para agora e para o futuro, para a gente olhar para trás e dizer, olha quantas pessoas da nossa comunidade produziu a nossa caminhada até chegarmos aqui. Quando a gente brinca, utilizando a música do Cidade Negra, você não sabe quanto caminhei até chegar aqui, é isso mesmo, nossos passos vêm de longe, vêm de Madame Satã, vêm de João Antônio Mascarenhas, vêm de Yoni Lindgren, vêm de Giovanna Cardoso, vêm de tantas pessoas que antecederam a gente. Então, é fundamental que essa juventude que chega também reconheça essa produção. E demarcar que hoje nós temos uma presidenta do Conselho Estado LGBT pela primeira vez, Maria Eduarda. Isso é um orgulho para a nossa comunidade no dia de hoje. É orgulho também termos produzido, como a Regiane falou, um primeiro filme sobre a história da comunidade. Eu criei junto com outro diretor, mas poderia ter sido outra pessoa. É orgulho ter várias candidatas e candidatos LGBTIs e aliados defendendo a nossa pauta. Então, temos muito sim a celebrar. mas muitos desafios também a gente avançar e um deles é aumentar a representatividade na política. Nossa representatividade ainda é muito pequena levando em consideração as demandas e as necessidades que a nossa comunidade tem. Então, viva o prêmio Direito, Respeito à Diversidade, viva o orgulho LGBTI e que a gente olhe para o dia de hoje como referencial para dizer o quanto a gente precisa ainda seguir em frente. Obrigado. Obrigado, Cláudio. Com certeza, esse comprometimento teu, essa tua luta envolve muita gente e traz aqui no Rio de Janeiro o fortalecimento desse processo. Obrigado sempre pelo carinho, obrigado pelo presente. Continuemos juntos. Pessoal, eu queria agora, já que a gente está com o horário muito apertado, trazer a nossa apresentação musical. Então, eu já agradeço antecipadamente chamar aqui o Grupo Axé Maior para mostrar aí nossa cultura aqui dentro da LERJ. Então, boa tarde a todos. Boa tarde. Bom dia. É dia ainda? Então, graças a Deus. Bom dia a todo mundo. É um prazer nós estarmos aqui participando desse evento. e agradecer à enfermeira Rejane. Muito obrigado por ter nos convidado para participar. E eu quero dizer o seguinte, o nosso orgulho é como eu ouvi aqui, é todo dia. O nosso orgulho é o orgulho de ser percussionista, de ser cantora, costureira, professora, empresária, dona de casa. E eu quero dizer, esse grupo tem 10 anos. O grupo Axé Maior tem 10 anos. Eu fiz parte do grupo e, por consequência da vida distante do Rio, eu tive que me ausentar, mas a família continua, graças a Deus. Esse é um dos nossos orgulhos, graças a Cláudia Oliveira, que é a nossa diretora, musical, divulgadora, ela que faz esse trabalho maravilhoso com o grupo Axé Maior. E eu compus uma música na primeira formação do grupo que fala justamente de uma traição. O nome da música é Sombra do Passado. E, assim, no final da música, vocês vão entender do que se trata. Entendeu? De uma confiança, uma mulher que acreditou. Isso foi uma história verídica mesmo, porque eu escrevi assim justamente com o que eu ouvi. Então, ela acreditou, ela se dedicou e, quando descobriu que foi traída, ela disse acabou. Vamos lá, Sombra do Passado para vocês. Eu vivia feliz nos seus braços Nosso quarto era um ninho de amor Mas, vivendo na desconfiança Nossa felicidade se desmoronou Não sou criança Infelizmente é você que não vê Que não vê Que eu fiz tudo Pra não te perder O meu passado Só te fez sofrer Porque Aí já era Achei maior Saudade é coisa Que o vento levou Também puderam Vivendo um novo amor Vivendo um novo amor Um grande amor Só sou criança Não sou criança Infelizmente é você Que não vê Que não vê Que eu fiz tudo Pra não te perder O meu passado Só te fez sofrer Porque Aí já era Saudade é coisa Saudade é coisa Que o vento levou Também puderam Vivendo um novo amor Viveu na sombra Do que se passou Vou me recuperar Vivendo um grande amor Já era Coisa que o vento levou Também puderam Viveu na sombra Do que se passou Vou me recuperar Vivendo um grande amor Vivendo um grande amor Vivendo um grande amor Jesus, que bacana demais Pode ir, obrigada Isso não é voz, é melodia, hein, gente Que bacana Olha aí a Ana Ana Preta aqui com a gente também Bacana demais Então, gente Acho que sempre Sempre é importante A gente trazer a cultura Trazer o samba E nós temos até um projeto Que a gente não conseguiu Sabe, Cláudio? Mas está escrito Está sacramentado Aquele espaço lá do Sambódrom A gente trazer o Diver-se Fest Para o Rio de Janeiro Que é um festival Onde a gente possa trazer Pessoas com esse talento Para cantar ali naquele espaço E fazer com que esse grupo Essas pessoas E tragam o seu talento Seja na roupa Com barracas Seja com comida Seja com todas as formas de cultura É um projeto que a gente Tem aqui no Rio de Janeiro E vamos ver se ele dá certo Com a nossa pré-candidatura E a deputada federal E a gente traga de fato Esse projeto para o Rio de Janeiro E institua anualmente O Diver-se Fest no Estado Queria trazer mais uma Uma atração cultural Aqui para nossas homenageadas Queria trazer A Valéria do Cavaco Para apresentar Uma música também Chamada Cicatrizes Opa Valéria Vamos lá Um ótimo dia a todos Para mim é uma honra Recebi o convite da Pedrita E da Mari Que são do Sol Diretoria Obrigada enfermeira Regiane Também por essa oportunidade Lindo movimento A toda bancada Eu tive a oportunidade também De participar De um evento Acho que foi o último Se não me engano Do Cláudio Nascimento Eu estava até com o Mestre Rico E a bateria fina batucada Nesse dia Tive a honra de participar Do evento deles Muito bacana E é uma honra Fazer esse show aqui para vocês Espero que vocês curtam Também é uma música Que eu compus Que fala De um final de relacionamento Na verdade Hoje os relacionamentos Não seguram muito Não sei por que Cargas d'água Nossos avós viveram 50 anos juntos A gente fica 3 Já cansou Já vai Né? Eu não é Mas enfim Então é um final De relacionamento também Que foi um final De relacionamento meu Inclusive Eu vivi a história da música E compus essa música Espero que vocês gostem Vamos lá então Só ele soltar o som do cavaquinho lá Show de bola Vamos lá sim Quando o amor Chega ao fim Não tem mais jeito Não adianta tentar E nem se lamentar Vivendo de uma ilusão Que sufoca o coração Cada minuto se faz Uma hora Aí vem a solidão E então deixa marcas no coração Cicatrizes no peito Cicatrizes no peito Desilusão e amor Em vão Toda emoção se dilacera Quando o grande amor É destruído No peito de espontar Grande fera E sofre o coração Mal resolvido Tudo se acabou Já que terminou Já que terminou Já que terminou Para nunca mais voltar Vou seguir no meu caminho Sempre fugindo do espinho A esperança vai continuar A esperança vai continuar A esperança vai continuar Obrigada, gente Pra mim é uma honra, é um prazer Quem quiser conhecer Valéria do Cavaco Fazer minha merchan, né? Não posso perder essa oportunidade Quem quiser conhecer Valéria do Cavaco Eu tô em todas as plataformas Eu tô no Spotify YouTube, Instagram TikTok, Facebook É só colocar Valéria do Cavaco Que eu sou a mosca da sopa Vocês vão me ver lá Em todas as mídias Pra mim é uma honra Passa a seguir Valéria do Cavaco Quem quiser fazer suas festas Aniversário, casamento Despedida de síndico Até a animação de enterro Eu vou lá e faço com vocês Obrigado, Valéria Valeu, gente Obrigada Fiquem com Deus todos Obrigada a todos E eu convido agora A Jennifer Quintão Pra cantar a música Eu Fico Aqui Muito obrigado Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Muito bom dia A todos A todas A todas É... Muito orgulho que eu tô aqui Muito grata Agradeço pelo convite Eu e meu parceiro Carlos de Bigu Que me acompanha em tudo Inclusive na minha luta Que hoje é dele também Que é da minha banda Que é do dia a dia Com muito orgulho que eu tô aqui Muito grata Muito obrigado pelo convite Obrigado, Regiane Obrigado pela luta também Por estar lutando pra gente Todos os dias É isso A luta é minha Sou mulher Lésbica Mãe Resistência Tenho uma filha De um ano e oito meses Com a minha esposa Frutos de inseminação E a luta é nossa E vamos lá Vamos fazer Obrigado Não consigo entender Será tão bom Por que tem que ser assim Bons momentos Fotos Fatos Lembranças De nós dois Te ver Partir É tão Ruim Quantos dias Quanto as horas Na certeza De te ver A certeza Vem do amor Que sinto Por você Quantos dias Quanto as horas Na certeza De te ver A certeza Vem do amor Que sinto Por você Mas quando vai Diz que quer voltar Diz que quer ficar Ao lado meu Meu Mas quando vai Diz que quer voltar Diz que quer sentir Como eu Eu fico aqui A imaginar Um beijo seu Querendo encontrar A paz Em mim Nos seus sonhos Vejo o mar E o pôr do sol E numa tarde Desejar Eu e você Mas quando vai Diz que quer voltar Diz que quer ficar Ao lado meu Meu Mas quando vai Diz que quer voltar Diz que quer sentir Como eu Como eu Muito obrigado 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 Bacana demais Gênife Obrigado Pessoal Aqui Uma informação Muito bacana Que as nossas Atrações culturais Vamos pular aqui dentro O Claudio falou o seguinte Que as três Apresentações Daqui Estão convidadas Para o dia 25 De setembro Para cantar Em cima do tri Na parada LGBT E aproveitar Antes de De chamar Nossa Começar Nossa Nossa entrega Do prêmio Avisar Que amanhã A partir das 17 Horas A marcha Da diversidade Pela Democracia E genocida Nunca mais A marcha Vai sair daqui Da alerja Às 17 horas Então a concentração É aqui Na porta da alerja Tá bom gente Então agora daremos início Ao prêmio Direito Cidadania Direito E respeito À diversidade O reconhecimento Do parlamento Fluminense A luta Pela garantia De direitos E pela valorização Da diversidade De gênero No estado Do Rio de Janeiro Eu passo a palavra Então A mestre De cerimônias Que fará A chamada Nominal E a leitura A chamada Nominal E eu quero Pedir Ao cerimonial Para trazer A nossa querida Maria Eduarda Para entregar Esses prêmios Aqui Para os nossos Agraciados De hoje Obrigada Só um minutinho Eu vou ter que sair Da presidência Anunciar a presença Da Renata Campos Oliveira Convidada Esposa Da Mel Gomes Obrigada Pela presença E a Bernadette Fernandes De Oliveira Secretária Geral Da Unegro De Niterói Então agora Eu vou descer Bom dia A todas e todos Convido agora Os agraciados Que irão receber O prêmio Cidadania Direito E Respeito A Diversidade Alexandra De Fátima Silva De Oliveira Casa Dos Direitos Da Baixada Representada Por Angélica Oliveira Casa Casa Nen Representada Por Indianari Siqueira Agora Casa Nen Representada Por Indianarae Siqueira Indiana Arae Siqueira Siqueira Você Nen Siqueira Obrigado. Obrigado. Posso dar continuidade? Eu vou olhar para você e você fala. Obrigado. Obrigado. Kátila Katerini, pedagoga e musicista. Obrigado. Obrigado. Pessoal, nós vamos dar a voz. Eu não sei quem foi que falou que não teria voz às minhas convidadas. Não, acho que não sei quem foi, mas nós falamos que íamos chamar todas elas ao mesmo tempo. Mas a gente vai dar a voz. Maria Eduarda Aguiar, presidente da ONG Pela Vida. Metanoia, editora, representada por Leia Carvalho. Movimento Cultural Só Diretoria, representado por Leide Lani Lino Sampaio. Obrigado. Organização Aliança Nacional LGBTI+, representada por Cláudio Nascimento, Júlio Moreira, Angélica Oliveira e Márcia Naboa. Aplausos. 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 Turma da Ana Preta, representada por Ana Iris Correia e Cíntia de Oliveira e Cíntia de Oliveira. Aplausos. 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 Bom dia a todos, todas e todes. Então, por que a gente tem que lutar para a cidadania, se cidadania é um direito nato e adquirido? A gente está aqui não só para lutar por cidadania, mas a gente está lutando também pelo direito à diversidade. Agradeço muito a você, porque são 44 anos que alguém quer falar dos corpos, quer falar dos trans, quer falar do direito da mulher. Então, te agradeço muito de chegar nessa oportunidade desse prêmio. Sei que em dois anos é uma luta, mas a gente está junto para continuar essa luta também. E, pessoal, está ao vivo, está sendo gravado pela TV Alerj, está bom? Boa tarde a todos. Satisfação de sua Ana Preta. Muito obrigada, enfermeira Rejane, desde o início. Não sei se vocês sabem, o Turma da Ana Preta é um samba de roda, que a gente começa com o jongo, depois um samba de roda e vem o samba de raiz. É cultural. Nós fazemos, inclusive, a feijoada. Então, assim, a gente está sempre levantando essa bandeira. O Turma da Ana Preta não é para ganhar dinheiro. O Turma da Ana Preta é cultural. Eu sou negra, sim, sou professora, sou pedagoga, trabalho com crianças portadoras de necessidades especiais. Sou professora e sou homossexual e negra. E, assim, é que todos nós vamos nos unir para levantar essa bandeira. E muito obrigada, Rejane, por estar levantando a nossa bandeira sempre. Entendeu? Porque, na verdade, a Rejane sabe que nem tudo é dinheiro. É muita luta. Galera, é muita luta, de verdade. Muito obrigada a todos vocês aqui, todos que estão presentes, dando essa importância para nós, para todos nós. Está bom? Muito obrigado, galera. Bom dia a todos. Eu quero agradecer à deputada estadual, enfermeira Rejane, pela oportunidade de receber esse prêmio, onde eu falei que esse prêmio não é meu. Esse prêmio eu dedico a todo o Só Diretoria, que a Duda está aqui presente, para representar o agradecimento. O Só Diretoria, ele nasceu há oito anos atrás e vem ajudando a muitas pessoas, o público LGBT. E eu quero, principalmente, Rejane, agradecer a sua garra, a sua resistência, a sua luta, porque só a gente que está perto de você sabe o quanto é difícil. Mas você não desiste, luta por cada um de nós. Que Deus te dê forças e você continue traçando esse caminho, essa trajetória linda. Obrigada. Metanoia é uma palavra grega que significa uma nova forma de pensar. E a editora Metanoia, há 12 anos, vem sendo resistência cultural na área de literatura, para o Rio de Janeiro e para o Brasil, publicando sobre gênero e sexualidade. Livro é cultura, livro é espelho. O livro chega onde nós não podemos chegar. Então, a gente precisa valorizar o livro, ensinar às nossas crianças o desejo, o gosto pela leitura, porque o livro transforma. O livro, ele consegue gerar novas formas de pensar. E a editora Metanoia, há 12 anos, enfermeira Rejane, vem sendo esse polo de cultura e de resistência para a população LGBTQIA+, lhe sendo de espelho, contando histórias boas, histórias que terminam com finais felizes, e sendo representatividade. Muito obrigada por esse reconhecimento. Gente, eu quero mais uma vez agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, e depois agradecer à enfermeira Rejane por receber esse prêmio tão importante. E é uma premiação que me faz pensar na trajetória que me fez chegar até aqui. E, assim, quando eu passo pelas discriminações, pelos preconceitos, esse prêmio é um reconhecimento do esforço que eu venho fazendo, dos estudos que eu venho me dedicando para poder conseguir tirar o leite da pedra. Eu acho que a nossa comunidade, a sociedade, de modo geral, com esses marcadores, pessoa negra, trans, etc., nós temos que fazer muito mais ainda para conseguirmos um espaço. Então, as coisas não são fáceis. Então, eu agradeço muito pela oportunidade dessa premiação. Muito obrigada. Bom dia a todos. Bom, eu queria agradecer ao ateísmo por toda a liberdade que me concedeu. Então, agradecer aos ateus. Agradecer também a toda a galera do PreparaNem, os colaboradores, a todas as pessoas que já passaram pela Casa Nem. Aos 30 anos de movimento organizado de travestis no Brasil, aos 35 anos de movimento organizado de prostitutas no Brasil, aos mais de 30 anos da galera LGBTQIA+, Lutando nas Ruas, ao movimento organizado de luta pelo direito das pessoas com HIV AIDS, à Casa, à Rejane, que já me concedeu esse prêmio em 2019, que agora reconhece a coletividade da Casa Nem, e a todos vocês aqui presentes. Então, muito obrigado. E é muito bom receberem em nome de um coletivo, porque aí você faz com que seja válida a luta de todas as pessoas que constroem esses espaços coletivos. Muito obrigado. Bom dia, meu nome é Alexandra. Obrigada, deputada, por ter reconhecido o meu trabalho em Barra do Piraí. Sou uma mulher hétero, vivo na resistência por ser hétero e lutar, mas você pode ter certeza que isso aqui é um orgulho para mim. E isso aqui, com certeza, é uma homenagem que você não está fazendo para mim, mas sim para o meu pai. Eu sou filha de um gay que faleceu há 27 anos atrás, fui criada, ali cuidei do meu pai, e hoje ele está recebendo pela primeira vez uma homenagem. E você pode ter certeza, por esse reconhecimento, eu vou cada dia mais resistir como mulher hétero, porque a mulher pode lutar para quem ela quiser, eu posso ocupar qualquer espaço, eu não preciso ser, eu preciso fazer acontecer e deixar com que a população e o mundo respeite todas as nossas diferenças de amar. Bom dia de novo a todas, todos e todes. Deixar apenas a mensagem, Rejane, de gratidão, mas principalmente agradecer a Deus, sim, sempre, mas também aos nossos guias e orixás, a todos aqueles ancestrais que vieram antes de nós para estarmos aqui hoje é a luta de tantos anos e de tantas histórias que eu aprendi quando assisti, por exemplo, quando ousamos existir, de pessoas que não estão mais aqui, mas que lutaram no movimento de HIV AIDS, que hoje é dado continuidade, de pessoas que vieram antes de nós para que hoje nós possamos estar aqui representando as nossas mulheres pretas, lésbicas da Baixada Fluminense, as nossas trans, que a Indianária já teve com a gente tantas vezes presente, tem muita luta pela frente. Esse prêmio oxigena e é de uma grandeza e de uma importância única, Rejane. Mas é importante dizer que, para a Baixada chegar aqui, é muita luta, é muita poeira, mas, principalmente, nós seguiremos em lutas. Não vamos nos calar, ninguém vai nos silenciar. Muito obrigada. Enfermeira Rejane, é bem rápido que eu vou passar para o Júlio. dizer que, em nome da diretoria executiva da Aliança Nacional LGBTI, Tony Reis, nosso presidente, Rafael Luiz, nossa vice-presidente e diretora administrativa, e Patti Manaro, que é a nossa secretária-geral, e a nossa coordenadora estadual, Patrícia Esteves, que não pode estar aqui, nesse momento ela está atendendo um caso de violência, mas dizer que estamos todos muito felizes com essa premiação, por reconhecer o papel que a Aliança cumpre na produção de pesquisas, nas estratégias de advocacy político por políticas públicas, e na construção coletiva e horizontal com diversos militantes no Rio de Janeiro. Bom dia a todas, todos e todes. Sou Júlio Moreira, coordenador municipal da Aliança aqui no Rio de Janeiro. Falar que nós temos por cerca de 30 coordenações municipais aqui no estado do Rio de Janeiro. Esse final de semana eu estive em Itaperuna, Noroeste Fluminense, participando de uma atividade lá do coletivo Transitar, em parceria com o Centro de Cidadania LGBT do Noroeste, em Miracema. Fizemos um ato muito simbólico, numa cidade pequena, onde nós levamos uma bandeira de 30 metros do arco-íris e colocamos aos pés da estátua do Cristo, que é o monumento da cidade. E causou um grande aoês, está causando até agora, estou recebendo várias mensagens dos conservadores, já se transformou em ato político, etc. Mas ele dizia que estamos aí para resistir. Afinal de contas, aquele Cristo ali foi feito com dinheiro público, então ele é de todos nós e o Cristo também é nosso. Então é isso, dizer que nós estamos em todos os lugares, estamos fazendo resistência, e no interior fluminense também vamos resistir e vamos aumentar cada vez mais a nossa luta. Obrigado. Rejane, só agradecer às mães pela resistência que nós convidamos também, que estão aqui, da qual façamos parte. Primeiro eu queria agora tirar uma foto. Vem, vem para cá. Tá, então entra aqui. mais para lá um pouquinho, enquanto... É rapidinho. É bem rápido. Só para agradecer realmente a enfermeira Rejane, agradecer a enfermeira Rejane, porque eu nunca vou esquecer que todos os momentos que a gente precisou, todas as votações que a gente teve aqui, nessa e na outra casa, a enfermeira Rejane sempre foi a pessoa aguerrida, lutando pela gente, explicando para a gente todos os processos e fazendo a gente confiar que a gente ia conseguir ter um bom êxito. E assim foi no dia do orgulho de ser travesti que a enfermeira Rejane batalhou arduamente por essa data. Dizer que hoje eu estou como grupo pela vida e também enquanto Conselho LGBT, atualmente sou presidente do Conselho LGBT, e só tenho a agradecer tanto a enfermeira Rejane, a minha família e todo o movimento LGBT, pessoas que passaram por mim, Cláudia, Dianara, Keitla, Angélica, todas as pessoas, se eu esqueci de alguém, me perdoe, mas todas as pessoas que já passaram, que cada uma de vocês me ensinaram alguma coisa, e nós temos que estar sim, como nós estamos hoje, sempre juntos nessa luta. E viva a vida! Viva! Sal, muito obrigado, muito obrigado a todos, de todas. Para fechar o evento, a gente vai fazer uma homenagem ao sorriso que mesmo na luta nunca nos deixou de existir. Seu legado e dedicação pelo socialismo, pela construção de uma sociedade mais justa, igualitária e contra todas as opressões, permanecerá entre nós. Mel Gomes será sempre referência, potência e inspiração. Então, eu queria dedicar esse prêmio, essas fotos que a gente vai tirar aqui, a apresentação que a gente vai fazer daqui a pouco da Mel. Uma grande liderança do meu partido e que a gente gostava muito e temos aí a homenagem para ela. Deputada, quero lhe dizer que todos os eventos LGBT aqui na casa, você vai usar esse charco agora. E, antes de também terminar, eu queria passar aqui para a Ana Preta também fazer uma homenagem aqui. nós tivemos uma amiga chamada Joyce Vargas. Ela frequentava tão bem o Turma da Ana Preta, frequentava só a diretoria. Muitas daqui conheceram ela. Ela foi assassinada ali em Madureira, próximo à Piraquia. Então, Joyce Vargas, presente. Uma salva de palmas, gente. Isso aí. Queria convidar a mãe da Mel. Sandra Ramos, presente. Opa! E sempre! A mãe da Mel aqui também com a gente. Eu só quero agradecer a todos vocês, a turma da UJS, o PC do B, a Rejane. É uma coisa muito linda, que eu não... Nunca fui muito assim, negócio de política, mas, quando você começou a se candidatar, eu votei você. E a minha filha não sabia. aí ela falou, mãe, vota na Rejane. Eu falei, não precisa você falar não, porque eu já voto nela, porque eu vi os projetos dela. E é muito bom para nossas vidas. É edificar, principalmente nós, mulheres pretas, que nós somos guerreiras mesmo. A gente, em qualquer luta, nós estamos ali. E isso, pela misericórdia de Deus, eu passei para a minha filha, que a gente temos que sempre estar colocando na nossa frente o nosso povo, a nossa raça, temos que chamar mesmo nossos ancestrais, que não importa a nossa religião, porque Deus é um só, e cada um tem as suas etnias, cada um tem as suas escolhas. E eu quero agradecer ao PCdoB, a você, Rejane, por tudo que vocês fizeram pela minha filha. Eu sou muito grata a todos vocês, e ao UJS, que eu amo demais, ao UJS, a Federal, a todos vocês, a minha nora, Renata, porque foi uma grande mulher na trajetória da minha vida, da vida da minha filha, e eu sei que nós duas estamos sofrendo muito. Mas, a prova é Deus levar, porque ela, nove anos, ela lutando, e ela fazia, mesmo doente, ela sempre pedindo, mãe, ora por mim, e mãe, pede os orixás por mim, porque a mãe rodou em tudo quanto é religião, então, a gente sabe lutar com todas as armas. Então, eu quero agradecer a todos vocês por tudo que vocês fizeram pela minha filha. Eu só tenho que te agradecer. Rejane, muito obrigada. Quer falar? Bom dia a todos. Sou esposa da Mel Gomes. Para mim, é muito difícil falar. hoje é um dia que é muito especial para a gente. Todo dia, 27 de todos os meses, a gente comemorava nosso dia de casamento e de namoro. Então, essa homenagem, ela vem também num dia muito especial. Quero muito agradecer a enfermeira Rejane. Ela foi muito importante no final da trajetória da Mel. Demais. Atendeu a gente de imediato. na verdade, ela que veio até a gente. Agradecer a Márcia pelo convite e da homenagem. Eu e a Mel, a gente dividiu não só o nosso amor, mas a gente dividiu as fileiras da luta dentro do PCdoB, dentro da UJS, dentro do movimento LGBTI+. e, com toda certeza, ela deixou um legado gigante de força, de resistência e de que somente a luta política pode mudar a nossa vida. Nada mais pode mudar além disso para a gente ter os nossos direitos que são nossos e, principalmente, é o direito da vida e de amar quem a gente quiser amar. Porque isso não difere ninguém um do outro, pelo contrário. Isso só emana amor e é isso que eu aprendi com a Mel. Muito obrigada, gente. Eu queria agradecer a Dani, que está ali atrás, que é uma grande amiga nossa também. Não só a Mel, mas todas que, infelizmente, perdem suas vidas por N motivos, presente, hoje e sempre. Obrigada, Regina. Pessoal, eu vou encerrar essa sessão de premiação, agradecendo cada um de vocês que estão aqui. Meu horário já estourou mesmo, mas eu acho que a gente tem respeito, tem compromisso com todas as lutas que a gente faz. Não é só o partido, não é só a cerimônia que está acontecendo lá que vai nos tirar daqui. Então, eu queria deixar isso bem claro. Eles esperam, sempre vão esperar. Respeito é tudo. Então, para mim, o mais importante é eu estar aqui, presenteando vocês, reconhecendo o trabalho que cada um faz aqui no Rio de Janeiro, cada um faz para que a gente seja realmente respeitado, tenha dignidade e a gente possa trazer aqueles que estão ainda para trás e que precisa que a gente faça a história, como diz o Cláudio. A história está sendo feita e construída. Então, a gente tem que registrar e é assim que a gente está registrando aqui dentro dessa casa. Então, muito obrigado pela presença de todos. Mel Gomes, presente! Joyce Vargas, presente! Hoje e sempre! Obrigada a presença de todos. Estamos todos convidados também. Quem quiser ir lá no partido, o lançamento... Oi? E eu declaro então encerrada essa sessão. Obrigada. 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 Obrigada.